Hoje o vídeo é de receita! Cadê o Alexandre? Tá louco, Alexandre? Cada dia você grita mais forte, daqui a pouco você perde a voz. Então a gente vai fazer uma receita bem rapidinha hoje, que é o que, Alexandre? É... Pó, milho. De... Leite em pó? Leite em pó. A gente vai fazer uma receita que a gente viu aí na internet, bem facinha, bem simples. Vamos ver se vai dar certo. Só que a gente não sabe se é gostoso, e a gente vai fazer. Então vamos fazer, Alexandre? Vamos! Vamos lá, então! Então a gente vai começar com os ovos. Vamos ver se o Alexandre vai acertar quebrar. A mãe começou a dar umas dicas ali pra ele. Vamos ver se ele pegou bem essas dicas. Apertou muito forte um dedo, mas tudo bem! Olha aí, pessoal. Mais ou menos, né? Ainda furou. Vai, coloca ele dentro. Aí, tá bonzinho. Agora vamos ver se ele vai conseguir quebrar o próximo. Vamos ver se ele vai prender. Primeiro um dedo, depois o outro. No mesmo buraquinho. Puxa. Uau! Ainda furou a gema? Ainda furou a gema? Já foi três, né? Não foi dessa vez, Alexandre. Você ainda furou todas as gemas Né? Mas na hora você vai conseguir, né? Agora o Alexandre vai dar uma batidinha ali Nos ovos Vou te ajudar, vai Não levando esse negócio, senão vai ocupar tudo lá O Alexandre tá aprendendo a bater os ovos Ou você vai conseguir Sim, né? É Ó, pessoal, tem que ser assim, ó E ele tá conseguindo Tá difícil ou tá legal de fazer, Alexandre? Legal Legal, ele queria bater os ovos Porque a mamãe ia bater um pouco, mas ele preferiu ele Tá bom, mas eu bato batendo Tá bom? Então a mamãe vai bater um pouco rapidinho Porque tem que bater os ovos Assim já tá bom Só bater mais que isso Agora, pessoal, nós vamos tirar esse daqui E vamos pra parte 2 Ó, agora aqui a gente tem Uma xícara e meia de leite E uma colher de fermento em pó Aqui, pessoal, a gente vai colocar do maior para o menor, tá? Xícara maior, daí tem a xícara menor E é meia xícara, daí tem a xiquinha Ó, copinho, ó Que bonitinho É um mini copinho Vamos lá, Alexandre Você vai colocar do maior para o menor Primeiro leite em pó Uma xícara Meia xícara Tá jogando mais puxando Que ele tem Agora o fermento em pó Que é o fermento pra bolo Pronto, pessoal, é só isso Agora a gente vai mexer Mamãe vai segurar E ele vai mexer Puxa pra cá E puxa pra lá Pessoal, daí é só misturar Mamãe vai ajudar a Alexandre a misturar E depois nós vamos modelar os pãezinhos, tá? Ela vai ficar uma massa pegajosa Uma massa molinha Que querida nas mãos Aqui, pessoal, fica assim, ó A massa, tá vendo? Ó, ela fica bem mole, ó Pelo menos aqui tá ficando assim Você pode fazer com dois ovos Essa mesma receita, tá? Eu preferi colocar três Eu vi dois tipos Do mesmo tanto de leite em pó Uma vai com dois ovos Outra vai com três Eu preferi colocar três Não, mas vai ficar bom Agora, pessoal A gente vai modelar os pãezinhos Estamos aqui com a forma untada com margarina, tá? E a gente também vai precisar de um prato com água Que é pra molhar as mãos Pro pãozinho não grudar na mão Então, ó Aí, pessoal, ó Pega um tantinho assim Coloca na mão Aí o Alexandre vai fazer a bolinha Tá bom, deixa eu ver como tá ficando Aí, já tá bom Não precisa, pessoal Ficar aquela bolinha perfeita A gente já fez algumas ali, ó Que eu tava ensinando ele fazer Não precisa ficar aquela bolinha perfeita, tá? Aí 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 vamos pegar mais um pedacinho O Alexandre faz a bolinha Deixa eu ver Aí, ó Tá ótimo Aí coloca aqui E é isso aqui, pessoal A gente vai fazer todas assim, tá? A gente já mostra pra vocês como ficar O Alexandre rapou, rapou Você quer fazer mais uma Aí Aí, faz mais um Enquanto ele faz ali Vai ficar bem pequenininho Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, peraí Tá tudo errado Se eu for tiver assado, eu vou voltar Tá? Mas eu tenho que vocês contar Eu vou parar aqui pra vocês contar Quantas tem Voltaram? Tô fazendo experiência com esse bolinho Porque não sei se nem se compensa fazer, né? Porque dá pouquinho, né? Põe aqui, ó Põe em qualquer lugarzinho Olha o tamanho Olha, pessoal, o jeito que ficou Então agora a gente vai pôr pra assar E daqui a pouquinho a gente Volta! Volta Nós vamos botar Pãozinho assadinho Vamos provar E vamos dar o veredito Olha, o Alexandre vai dar o veredito Né, Alexandre? Então é isso aí, pessoal Ó, 15 minutos Nossa, vai dar demais aqui Olha o pequenininho que a Alexandre fez Dizem 15 minutos Eu vou colocar lá E vou ficar olhando Porque eu acho que meu forno vai ser menos Meu forno é bem louco, pessoal Eu não consigo controlar isso Então, 15 minutos no forninho Mas você vai dando uma olhada, tá? A hora que estiver douradinho, já tá bom E já olha o tamanho desse aqui Esse aqui vai ficar gigante Nossa massa assa Olha o que que tá aqui, pessoal Tá terrível Tá terrível, 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 pessoal Ele acha que é gente De que é ser gente De que é ficar piando Olha o papinho do tamanho que tá Olha aqui Tá enorme Tá até aparecendo aqui Dá pra ver Aqui é a pedrinha do papinho dele Olha Comendo demais Nossa, Alexandre Não pode dar pra comer da pedra assim Vai explodir esse papo Já não com medo É mentira Dá ele como só o quanto ele consegue Então, pessoal A gente vai colocar ele junto com a mãe dele ainda A gente tá esperando sair os gancinhos Pra quem não sabe, não viu A galinha, a mãe dele Tá chocando ovos de ganso Seis ovos de ganso Tá pra nascer os filhotinhos Daqui uns quatro dias já nasce o filhotinho Daí a gente vai pegar ele E vai levar com a mãe dele Porque ele tá dormindo com ela, tá? Pra não Pra acostumar a ficar com ela Então ele dorme com ela Aí de dia a gente tá pegando ele Mas ele vai ficar junto com a mãe dele sim Junto com a mãe dele E com os irmãozinhos dele dançam Né, bebê? Bó, mas esse papinho dele tá estourando Tá estourando o papinho Ele come muito Muito comendo Que coisa má que eu tô achando do mundo, meu Deus Vamos ver se nosso bolinho tá pronto Senão nós vamos já queimar de novo, hein? Agora eu vou provar porque ficou Pronto Pronto Alexandre tá até sentada aí pra provar já, pessoal Olha, pessoal, cresceu Olha o pequenininho que o Alexandre fez Cresceu Aqui, ó Tá fofinho? Aperta pra ver se tá fofinho, Alexandre Tá? Parece bem fofinho Embasquei Embasquei Sempre queima nossos pãezinhos Pessoal, ele tá... Olha só, pessoal Nossa, é muito fofinho Muito fofinho, né? A gente vai experimentar com requeijão E a gente vai experimentar com... Margarina Com margarina Então vamos lá A gente vai provar sem nada Depois a gente vai colocar alguma coisa Aqui, ó, vou experimentar Tá, então experimenta Será que tá muito quente? Tá Vamos lá Hummm Hummm Fala sério, hein? Nossa, tá muito bom É gostoso? Será? Eu nem dúvida Olha, pessoal Ele é muito fofinho Ó, pessoal Fica bem fofinho Eu vou morder pra vocês verem Já comeu tudo? Calma, Alexandre Ai, pessoal Ele fica bem airado, ó Fica saboroso, pessoal Não tem um gosto de outro Fica diferente Fica bem gostoso, né? Eu achei gostoso Agora, pessoal Eu vou passar requeijão Pro Alexandre Que ele tá louco Pra comer com requeijão Pessoal, eu vou passar requeijão E um pra ele experimentar Olha como fica aqui dentro Hummm Parece bom, hein? Agora eu vou passar o requeijão Hummm Vamos ver Ai, deve ficar muito bom Com requeijão esse negócio Meu Deus Peraí Deixa aí, Ana Pedi mais Nossa, que bom É gostoso? Muito bom Muito bom Então, pessoal O Alexandre Amou Com requeijão Ficou muito gostoso Comeu rapidinho Que a gente nem viu Porque eu tava com o pintinho Barulhento aqui Aí eu peguei Levei o pintinho lá pra dentro Agora vamos ver Se a gente consegue gravar Porque esse pintinho Ele não cala, porra Ele fica só arrependo Ele quer cola toda hora, né? Parece um bebezinho Aqui, pessoal Eu vou passar margarina Tá já rugindo a pontinha Da paquinha O Alexandre Comeu com requeijão, pessoal Olha Hummm Vamos ver se vai ficar bom Alexandre Com requeijão Ele gostou Aí Como que é com requeijão? Melhor que com requeijão? Então, pessoal A Alexandre gostou mais Do que com requeijão Eu passei requeijão Eu vou experimentar A Alexandre tá lá Comendo dele com margarina Hummm E eu achei Eu gostei mais com requeijão Eu gostei mais com requeijão Mas o margarina também Ficou bem gostoso Muito gostoso E a gente aprovou E ficou bem fofinho Olha Ele não murcha, pessoal Ele não murcha Olha aí, né, Alexandre? Uhum Ele não murcha Do jeito que você ficou Já tá frio E tá assim, ó Ele não fica aquela massa Assim, fofinha Fica bem aerado Assim, cara Mas fica bem gostoso Tchau, pessoal Se inscreve no canal Desce seu joinha Beijo Tchau Uhum E comer mais Comer mais Ficou muito gostoso Com cafezinho, né, Alexandre? Fazia Hummm É isso aí Se inscreve no canal E deixa muito like Tchau, Alexandre Tchau Tchau